É Golias, né? Vamos fazer aqui com esse carro, mano. Brabham, Brabham, Brabham. Brabham. Brabham, 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 Brabham. Sei lá como é que fala isso. Brabham, PT-62. Golias sem freio, com dano, simulação de Brabham. Quanto tempo que a gente não faz, hein? Ele é elétrico? Não, né? Não. Não. Quem puxou? Quem puxou? Eu. Eu. O tubo que puxou, meu amigo. Não sei não, hein? Vai dar merda, vai dar. Isso aqui vai dar merda, hein? Não vai dar, não vai dar. Ó, pode visear no freio, não dá. A luz acende, o carro não responde nada. Carro é bom, carro chove no interior. Eita, lasqueira! Tem uma GoPro ali atrás. Tem uma GoPro, uma GoPro. Um já morreu ali já. Cala, maluco, cala lá, tem uma GoPro ali, ó. Ó, quem é acostumado com a F1... Ai, ai, bicho. Quem é que já morreu? Cala, peraí. A marca do carro é Brabham? A marca do carro, eu nunca ouvi falar nessa marca. Já ouviu, galera, falar nessa marca? Eu nunca ouvi falar nessa marca. Ai, ai. Mano, o Tuga vai, o Tuga vai me dar porcada aqui, mano. Nossa, tá lá. Como é que você me tirou do cheque, mano? O cara me tirou do cheque, meu parceiro. Morrozinho. Tem que economizar pneu, hein? Tem que economizar pneu, já sabe, né? Mano, o carro morreu já. Tá morto o carro. Pai, você deve ter batido, né? Não bate nada, não bate em nada. Pai, como é que o carro tá morto, sendo que você não bateu em nada? O motor dele fica na frente ou atrás, quem sabe? Tem cara de ser atrás. Tipo assim, o porto, o porto que ele passa, me dá pancaginha, o carro já morreu. Não, pode ser que o motor seja atrás. Aí, se bateu atrás, ferrou. O carro não vai estar brincado, é que o fio? Cala, batendo a traseira do gastro, ele chega agora. Nossa, sem passão, sem passão, bate, né? Mano, o carro, velho, o carro não pega 200. Sim, não bate nada aqui. Assim, forte, ligado? Com cada fio. Tipo assim, quem bate segundo, que bateu pra cada fio, velho. Bora, Gacis. Bora, Gacis. Bora, Gacis. Ah, calma. Aí, passando pela esquerda. Gostei, bateu pra cada fio, já era o carro, velho. Falou. O batidinho fraquinho, o carro já morreu. Fora, XF. O carro já tá morto. O dele fica quietinho, né, velho? É, velho. Não tem engediado o carro. Concentrado, né? O carro não vai mais o carro. Não, não. O carro não pega 130. E aí? Tem a ver que enquanto as pedras... Tem 9% do motor. Nem vou olhar, velho. Pra mim não ficar nervoso. Mas, tipo assim, meu carro, velho. Tipo assim, meu carro vai. Tá zerado o carro, tá ligado? Tem só a ranha de novo, farol. Só. E por que você tá lá atrás? Porque o carro tá morto, pô. Tá morto. Você não quer pegar nem 200. Era algum porradão forte. Até não tá zerado. Até não tá zerado. Gasta o pneu agora aí, hein, XL. Gasta o pneu que eu vi, hein. Sim, o Portuga. Hum. Se for fora assim, ligado? Porque assim, me torna na arma. Nenhuma amassadinha direita, ligado? Só no farol, amassadinha. Se for fora assim, ligado? Só no farol, amassadinha. Acontece isso comigo também. O pneu já era pra nós aqui. Às vezes você esquece o cento aí na frente. É. O XL e eu, que eu gasto. Com onde, Javi? Depois o Kenny. Ó, o gato, que passou bonito. Ah, acabou. Acabou. É, o Kenny tá atrás de mim. Você também já foi? Ah, é por causa que eu fui tentar passar o Kenny. Só que aí tinha uma pedra, né? Ah, tinha uma pedra no meu sapato. Eu sei como é. Acabou aqui, Javi. Eu tô conseguindo controlar o carro porque é igual a F1. Segura, segura. Minha brinca F1 tá igualzinho. Aí, XL. Olha lá, o gastrite foi embora. O carro tá... Eu tava com o carro inteirinho, velho. Se for eu tentar passar o Kenny. Não sei pra quê, né? Pra que? Eu já tô muito, meu senhor. Eu vendi um carro e o Neva ia 350. Perdeu o check, gastrite? Não, mas eu bati na frente da pedra, irmão. Meu carro não vira. Eu sei porque eu bati, mano. Eu nem bati dentro do meu carro. Já morreu. Não quer andar mais. Não, XL. Bora. Agora eu já fui. Não, é? Tá cruzando. Eu tenho certeza que alguém causou... Não joguei ninguém, não. Alguém que não tô vendendo o meu carro, hein? Ah, sério? Eu nem sabotou o meu carro, tô certeza. Ai, Deus. Perdi o check, velho. Meu carro tá novo, velho. Teve uma partida direita e tá morto. Não, você deve ter tomado um porradão aí, não viu? Ah, não, ninguém bateu, não. Cara, você tem que entender que o Tuga, ele é lagado. Ele é, assim, né? Eu sou o Tuga, tipo assim, né? É capaz de ele ter te batido, lagado, o que deu dano. A tela curva do começo lá, sabe? A tela curva do começo lá, sabe? A tela curva do começo lá, mas pra ficar um pouquinho, depois da... Daquele cruzamento, você sempre por fora, assim, bateu. Nessa partida aí, velho, meu carro, meu carro já deu uma morrida. Já não peguei o começo de direito. Caramba, os caras sumiram aqui na minha frente. Tem que tentar buscar. Tô jogando bem isso agora. Tô indo a 210 aqui, na descida. Segura! O negócio tá feia a situação aqui, tá difícil. Bora, Gastrite. Sululeira. Bora. Sululeira, mãe. Sululeira, mãe. Aqui já damos, já damos, já damos, já damos com o porcão. Não é difícil, galera, não é difícil. Ó, ele pode chegar, né? Tem teus pneus aí, ó. Tá, nada. Nem vou olhar, velho, como é que tá meus pneus. Deixa assim, ó, tá incrível. Olha, 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 olha. Ele nem sabe olhar, cara. O bom que eu posso virar sem frear. É, tá vendo? Ah, perdeu o check. Ah, perdeu o check. É melhor perder o check. Perder a vida. Perder a vida. Isso também tá vazado. Aí tem cinco... O Tuga, não, o Tuga já quebrou meu carro todinho, naquela pancada fraquinha no começo. Ah, não sei mesmo, é difícil. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Não lembrou, não, teve que cê deu uma colabora mal abertando assim e bateu? Perdi o check, mano. Ah, é, Zai. Que ruim. Ah, vai lá. Morreu, Zai? Morreu? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Foi, eu tava quase buscando o xl e o gastrique. Quer dizer, tava longe ainda, mas tava... No plano, né? Agora azedou. E o pior é que não tem ninguém atrás de mim, mano. Aí eu fico andando sozinho aqui. Cadê o Kenny e o Gabriel? Ah, eu... O Kenny tá indo devagar, não sei por quê. Aí eu tentei passar ele porque ele tava devagar e eu bati uma pedra. Olha, eu fiz aí... Um safety card, se quiser, nesse exemplo. É, vamos fazer um safety card aí, para aí. Vamos fazer a brincadeira. Eu não vou parar não, hein, mano. Eu tô debilitado. Ah, vai, vai. Se quiser parar, eu... Eu não preciso de safety card. Eu não preciso de beat stops, assim. Não, os que tão arregaçados, deixa passar. Acho que não vai dar tempo dos caras que tão arregaçados passar, não, velho. Eles tão chegando no deserto agora. Eu acho que vocês não é que seguindo. Chegando no deserto? Não, o Tiago... Ele ganha no deserto. Ah, o Kenny. O Kenny, onde o Kenny tá? O Gabriel. O Kenny, ele saiu do deserto já. Tô chegando na fonte, eu acho. E eu tô saindo do deserto ainda. Tô entrando no deserto. Ah, eu acho que o safety card só vai ser pra leva daqui da frente. Ah, só pro Kenny, pô. Só até o Kenny chegar. Ele não chegou, não. Ai! Tem ideia de... Não, nem deve nem se falta. Tá lá em cima da rentabilidade. Meu carro não tá... Meu carro tá com o pé esquerdo. O meu ainda vai entrar assim. Eu não preciso da hora. Ô, Zóia, tá levantando lá. Meu carro aqui, velho. Meu carro aqui tá de volta. Passei reto. Cadê o Kenny? Não chega, tá chegando. Espera só o Kenny aqui, vai. Ah, Zóia. Ah, meu carro aqui, velho. Tô assim, meu carro, velho. Não tá puxando pra esquerda e pra direita. Tá normal. Você não tá leve. É, mesmo duas vezes é onde. Você tá na floresta? Tô no deserto aqui, velho. Não, os oito. Eu aqui atrás do gastro. Já tô aqui na frente. Ó, pode passar direto, tá, Kenny? Passa direto. Que nós vai assim que você passar. Bora. Ih, meu carro tá melhor do que o do gastro. Não, eu arranquei mal. Tu ainda tá dando trezentão, moleque. Eu me também. Trezentos e cinquenta. Eu tô 210 chorando aqui. Ih, foi mal, Zóia. E fui passar pra esquerda. Tu sabe aquele V12 que você tá na décima marcha, a duzentos por hora, que você tá assim. Ó, e o Kenny vazou, tá? A gente tem que tomar cuidado que a gente não se matar, velho. Sem querer. Vai, vai, vai. Vai ser a jogada de marcha, tá ligado por cima do carro dele. Cara, não. Eu cheguei na ponte grande agora. Ah, não, 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 agora tu não montaste os olhos. Que isso? Que isso? Voei longe, velho. É, já era, Zóia. Vocês vão andar agora assim por hora. Pior que não. Caralho, não, não, não. Não, 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 não. Nada, velho. Não bate na tua lua. Não, tá puxando pra direita, mas tá andando ainda. Ô, que mentira aquela árvore ali, velho. Não. Tá bem no cantinho, né, Zóia? Tu tá fazendo o barco. Tá bem no cantinho, aquela árvore. Eu tô só botando no meu carro. É, velho. Que nem é possível. Ó, vê quanto tá pegando por hora de vocês aí da frente aí. 345. Ah, meu não. Eu tô botando no meu carro, tenho certeza. Tô no 300, no máximo, ó. É uma arranhadinha só no... 300. 352. 312, 15, não, não. Deu uma porrada forte aqui. Não, passa de 320. 330 no máximo. Ô, meu sonho é pegar 300. 84? Meu sonho é pegar 300, ó. Meu sonho. Meu sonho? É, o meu sonho é pegar 300. Meu sonho é não tomar MC. É, isso aí, se eu vou tomar, então. E a pessoa suja os túneis? Nossa, ele tá... Sai do túnei agora. Ah, não, sai da fronteira agora do elenco. Bora, eu tô investigado. Eu acho que eu vou tomar MC. Ah, vai, acho. E vai ter gente... Ah, eu já tenho certeza. Vai ter gente no vídeo que vai ficar até o final só pra ver meu MC. Que... Perfeito. Ou não. Será que eu vou tentar não tomar MC, velho? E comentar lá, e dizer assim, eu vi o Joy, ele vai adercer. Vai mesmo. Cara, meu carro tá engasgando, velho. Seu carro não tá virando mais, velho. É porque tem algo pra colher a Daggergate. Mas, tipo, assim, o meu carro é, tipo, assim, tá perfeito, tá novo, tá, nem uma batida, você não tá puxando em nada, mas tá de valor. Então ele não tá novo. Não. Não, não, eu quero dizer assim, sem batida nenhuma, daí ela tá novo, sem arranhão. Ah, o cara, o cara tá com um carro, um carro desse com um motor de Fusca. É. É, sem risco. O cara, tipo, tá ligado aqueles caras que pegam um carro e faz, tipo, uma carreira... Mas que acidente grave foi aquele ali, mano? O acidente, ele foi grave, velho. Porradão, velho. Isso aí. Vocês viram? Vocês conseguiram ver ele voando? Vocês conseguiram ver ele voando? Eu fui. Eu tava atrás da esquerda. Eu fiquei batando na árvore da curvinha? É. Essa árvore atrás da sua, eu tenho que ter cuidado com essa árvore. Ih, perdi aqui, ó o burrinho do Lloyd. Perdi o... Quando eu chego nessa curva, não tem pneu, velho. Ô, eu tô nem ideia, não chegou na ponte ainda da entrada da floresta. Tá chegando a ver. Caraca. Perdi o pneu total já, velho. Perdi o pneu mais. Não faz desculpa nem pra esquerda, nem pra direita, nem pra macho, nem pra cima. Ô, essa barra, você bateu? Cheguei nela, mano. Chegou agora nela? Bem-vindo. É, galera, acho que a ANC vem. Quem vai ficar até o final pra ver o... Tauran? Quem se toma uma ANC ou não? Ah, mano. O que foi? 100%. 100%. 100%. Ele falou baixinho, você. Pô, Zói, que comenta a contagem. Ah, mano, é porque eu... Opa, opa, acho que eu vou tomar ANC não, hein. Opa. Eu tava administrando o pneu direito. Opa, 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 concentra. Concentra, eu vou tomar ANC não. Vai bater, vai bater. Calma, calma. Ai, meu, tá longe. Tá não, tá não, tá não, tá não. Vai, vai, carrinho. Vai, carrinho, vai, carrinho, vai, carrinho. Vou até olhar isso, vou até olhar, velho. Vai, carrinho, vai, carrinho. 10 segundos. Ah, não vai dar, não, não vai dar, não. Ah, não, não vai dar, não, não vai dar, não, já era. Não vai dar, não. Tá burro. Também recebeu ele na frente da... Achei que foi, bem na frente da Tomé, quer ver? Ah, mano. Bem na frente do... Olha lá, eu tava vendo o México daqui, velho. Não deu, mano. Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Quem tava com saudade aí do gol ali, é sem freio, dando simulação. De Brian. O nome do carro é o Brian.